olá pessoal bem vindos a mais um vídeo do canal MR tech e nesse vídeo pessoal quero dar uma super dica pra você que tem problema de duração de bateria pessoal eu quero dar essa dica pra vocês esse macete que poucos conhecem de como está economizando muita bateria é bem simples fácil rápido você aprende no instante que você faz ok e pode sair passando para outras pessoas trazendo elas para cá ou você ensinando elas também ok vamos lá para o feito clique no menu de aplicações clique na drenagem de configurações e desse aqui pessoal da opção aqui ó vejam bem localização o novo vai ter no seu gps alguma coisa clica aí ó que vai estar só que o ativado pessoal isso aí consome muita bateria eu recomendo que você desative ela mas você pode estar falando mas eu uso muito esse esta função ok se você usa muito mas que economizar nem tanto então clica aí no modo e coloque aqui ó economia de bateria feito isso não vai economizar tanto quanto desligando ok mas vai digamos aí que ao 100% que economizar digamos que vai a 50% colocando nessa função que acabei de colocar mas se você realmente é quer fazer uma duração maior de bateria recomendo que você volte e desative aí você só ativa quando você realmente precisar que é algo manualmente sempre ok agora você deixando ele ligado o tempo inteiro todos os dias a sua bateria vai para o belé leo parceiro então eu recomendo que você desative e só tive quando realmente for necessário você utilizar ok feito isso aí pessoal você vai ter uma autonomia de bateria muito mais muito melhor muito mais duradoura ok pessoal era só isso eu espero ter ajudado você não se esqueça pessoal se inscreva no canal dá o joinha aí compartilha com seus amigos traz eles pra cá e pessoal até a próxima ok fui e aí e aí